Oi pessoal, eu sou a Catriosca da família Grantal e hoje é o meu primeiro vídeo de gameplay. Mas não estou sozinha, meu pai está ali do lado, que é a produção. Não, descorta isso. Não tem problema. E o jogo de hoje é contando de 0 a 6. Se já gostou, dê seu like e bora pro jogo. Então pessoal, vamos começar. Seja gentil. Pessoal, eu tenho uma perguntinha pra vocês. Qual vem depois do 7? Depois deixe aqui nos comentários pra responder. Vem o 8 ou o 10? 8? Tá bom. Vamos ver se tá certo, pessoal. Vamos lá. E tá certo. Muito bem. Ó, e agora? Vamos contar os dedos? Pessoal, ali tem 8. Vamos ver o próximo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ali tem 9. Pessoal, tem que só contar os dedos que estão levantados. Os que estão, tipo assim, abaixados. Não pode. Ó, agora qual que a gente precisa? Depois do oito, dez e depois do nove dedos, qual a gente precisa? Seis ou dez? Mais alto, nove. Dez? Tá bom. Vamos lá. Ó, vamos ver se a gente conseguiu de novo. Aê! Muito obrigada. Ó, esse é um pouquinho mais difícil. Vamos ver. Vou tirar isso dali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tem onze. Pessoal, no primeiro quadrado tem dez. No segundo tem... Calma, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ali tem... Tá. Ali tem dez e ali tem onze. Qual que a gente precisa? Mais dez? Ou doze? Vamos contar? Mas primeiro, você tem que me falar Dez Ou doze Tá, vamos contar com vocês realmente Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Aê! Então, vamos lá Uhul Vamos ver se a gente conseguiu mais uma vez Sim! Olha ali Tá, e agora? Passando de fase Ó, qual a gente precisa? Esse? Esse é o nove, esse é o dez Qual a gente precisa? Onze ou doze? Onze? Tá bom, vamos lá Empolgada pra ver se a gente ganha de novo Vamos ver se a gente ganhou mais uma vez? Um, dois, três e... Aê! Olha, esse é um pouquinho mais difícil Tá Qual vocês acham que tem que vir agora? Ó, a gente tem vinte e oito A gente tem vinte e oito Qual a gente precisa? A gente precisa de vinte e nove Trinta e um Ou trinta? Vinte e nove? Muito bem Tô gostando de vocês, hein? Tô me ajudando muito E agora, qual desse? Depois do vinte e nove Vem o trinta É esse? Ou o trinta e um? Tá, vamos colocar o trinta Ó, vamos ver se você acertou pra mim Não quero que vocês me façam perder Tá, vocês estão Quem quer ser do meu time Tem que levantar a mão Você quer? Então vamos Mas quem não quiser Tudo bem Uh, a gente conseguiu Uh, esse é um pouquinho difícil Qual a gente precisa? Ó, tem o quarenta Quarenta e um E qual a gente precisa? Quarenta e quatro Ou quarenta e dois? Não ouvi Mais uma vez Agora sim É que eu tô Disse, né? É fome? É fome de ouvir Eu tô de fome de ouvir Então você tem que falar alto Pra escutar, né? É, sim, né? Tá, vamos lá Ops Esse foi um pouquinho diferente Mas a gente conseguiu Olha ali, olha A gente tá conseguindo Ui, 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 ui Tá Esse é o doze Esse é o treze Esse é o quatorze Esse é o quinze Esse é o dezessete E esse é o dezoito Qual Qual das a gente precisa? O quinze O dezessete Ou o dezoito Pra completar lá em cima, né? Não pode deixar faltando Imagina Tá, a gente precisa desse Não ouvi Mais uma vez Ah, o quinze, né? Vamos lá Opa Aê Vamos ver se a gente conseguiu Mais uma vez Não, não Não corta nada De estar Que eu tô falando Conseguimos É setenta? Tá Ó Ó, gente Esse é o set Esse é o setenta e três Setenta e quatro Setenta e cinco E qual vem depois? Ó A gente precisa do setenta e seis Setenta e sete Ou setenta e oito Mais alto Mais uma vez Mais uma vezinha Ah Vamos lá Qual a gente precisa mesmo Desse? Vamos lá E agora Vamos ver se a gente conseguiu Mais uma vez Tá Deixa eu ajeitar Aê Eu sou uma dancinha Não sei porquê Tá Hum Qual a gente Ó Esse é o setenta Senta e sete Ou sessenta e oito Ou sess Ou sessenta e nove Esse a gente tem que colocar o próximo É esse Ou esse Qual vem primeiro? Então você quer escolher dois Me fala qual que tá certo A gente tem que escolher esse 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 Ou esse Então tá Depois do sessenta e oito Vem o Ou sessenta e nove Ou setenta Esse? Esse aí? Sério? Você acha? Tudo bem Opa Sopa Conseguimos o primeiro Qual vem? Agora Vem qual? Esse? Esse Eu não ouvi Esse Tá bom Posicionar Onde que é mesmo? É esse? Você acha? Tudo bem Vamos ver se a gente conseguiu Mais uma vez Você acha que não? Ou acha que sim? Depois deixe ali nos comentários Vamos lá Aê Nove de dez Falta só uma Tá Será que é só essa? Esse jogo É diferente A primeira Essa parte aqui Não mexe Mas essa aqui mexe Ó Tá vendo? Ó Vou começar do menor Depois do dois Em o três Depois do três Em o quatro Aí a gente tem que colocar esse Né? Por que tem que colocar esse? Por que? Esse vem depois do O cinco vem depois do quatro O cinco vem depois do quatro E tá tudo certinho ali Então vamos? Vamos lá Pou Deu certo? Acho que sim, né? Tá Tá Agora vamos andar aqui Se não é tão difícil assim Sabe? Mais difícil Se não é tão difícil Ó Ó Dezenove, vinte e vinte e um Aqui ó Tá o vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vamos colocar? Tá Tá tudo certinho, ó Olha Nem precisa colocar Já tá na ordem Ali É o trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Quarenta E quarenta e um Vamos ver se tá certinho Sim? Tá Aê Galerada Ótima ideia Pessoal Conseguimos a medalha de bronze Se você quer que eu faça um vídeo Ganhando a medalha de prata e ouro Deixa aqui nos comentários Que a gente vai fazer um vídeo pra você E se você não quiser perder os próximos vídeos Se inscreve no canal da Família Grantal Se inscreve no canal da Família Grantal Tchau 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 E hoje eu vou fazer um vídeo Game Video Game Sabe? Que eles Vídeo, sabe? De Game Jogos Hoje eu vou fazer um igualzinho Que vai ser muito divertido Que vocês vão ver Que é um vídeo Pra O vídeo da Família Grantal Que eu vou deixar aqui nos cards Que esse é o nosso primeiro vídeo Então, podemos começar? Acho que sim Tchau Tchau